Olha, as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Paranaíba voltam a partir da próxima semana. As escolas da Rede Pública já se preparam para receber os alunos nas salas de aula depois de um ano e meio com as portas fechadas e aulas remotas. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. As aulas na Rede Municipal de Ensino de Paranaíba retornam na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. A volta às aulas presenciais na rede foi anunciada pela Secretaria de Educação do município, que destacou ainda que os pais não serão obrigados a enviar os filhos para as aulas. Porém, devem comunicar às respectivas unidades escolares sobre a não participação dos filhos nas aulas presenciais. Recentemente, a Prefeitura deu início aos atendimentos presenciais de alunos da Rede Municipal de Ensino com um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que tem o objetivo de atender alunos em situação de vulnerabilidade social, também alunos com dificuldade de acesso à internet, crianças sem acompanhamento familiar, além também de crianças com dificuldades de aprendizagem. As escolas da rede pública já se preparam para receber os alunos nas salas de aula depois de um ano e meio com as portas fechadas e aulas remotas. Todos tiveram de se adaptar aos tempos de aulas online, que continuarão mesmo com o retorno das presenciais. Agora, a adaptação será para a adequação às regras que os novos tempos exigem de distanciamento, uso constante de máscaras, higienização dos espaços físicos e também a presença irrestrita do álcool em gel. No primeiro momento, haverá revisamento entre os alunos e também a opção de continuar o ensino remoto.